Mais um episódio do Marketing Sucesso, antes disso de apresentar a convidada de hoje, quero mandar um recado, recado do nosso apoiador aqui, Fipasa, Fipasa Seminovos, entra no site Fipasa.com barra Seminovos, mandar um abraço para o André, para o Murilo, para aquela galera lá que sabe como atender como ninguém os seus clientes. Está afim de comprar um carro Seminovo? Passa lá, tem loja na Ivo Silveira, tem loja na Palhoça e fica ligado no telefone 32810000 Seminovos é na Fipasa. Fipasa, está tranquilo. Então, vamos falar de Chocolate Virginia Reppe. Seja bem-vinda, é um prazer te receber aqui, a mesa tomada de guloseimas, a gente já estava aqui fazendo um podcast em off. Virgínia, seja bem-vinda, quero que tu conte um pouco aí da tua história, como é que tu chegou nessa marca, uma marca tão reconhecida aí já pelo sul do Brasil, digamos assim, e também divide com uma outra profissão. Bom, é um prazer estar aqui hoje, agradeço muito o convite e falar do que eu amo, que eu sempre digo, né, falar de chocolate é falar da minha paixão. Então, com muito prazer, vamos conversar muito sobre isso. Legal. Virgínia, eu dei uma passada na pauta lá, pra saber um pouquinho mais da Lugano, e vi que a Lugano nasceu em 1976, é uma marca que tem 48 anos, hoje tu tem uma profissão, além de ser uma franqueada Lugano, eu queria que tu contasse um pouco pra quem está nos assistindo, como que a marca Lugano entrou na tua vida? Então, como eu falei, eu sou apaixonada por chocolate, sempre fui, a minha formação é odontologia, sou cirurgia dentista já há 18 anos, e depois que eu me mudei aqui pra Florianópolis, eu sou nascida em Curitiba, a gente já tinha o hábito na minha família de sempre ir a Gramado, visitar Gramado, no inverno, aquela coisa toda, e eu vim pra cá, casei, tive uma filha, e resolvi levar minha filha pra conhecer a Páscoa em Gramado. E numa Páscoa em Gramado, em 2019, nós estávamos justamente na Lugano, que era a marca que a gente já acostumava a comprar, e ao passar no caixa, tinha um folderzinho escrito, venha ser um franqueado. Eu sempre tive uma paixão, eu venho de uma família da odontologia e de comércio, que se dividiu entre essas duas profissões, e eu sempre tive essa vontade de ter algum tipo de comércio, enfim. E aí, quando eu vi esse folder, eu olhei, mas não peguei. Meu marido, mais do que ligeiro, já sabia desse meu sonho, pegou o folderzinho. Resumindo a história, nós viemos de Gramado ao Florianópolis, de carro, só conversando sobre como seria bacana ter uma franquia da Lugano, e após isso, entramos numa pesquisa pra ver, pra conhecer melhor a marca mais a fundo, não só como clientes, mas também conhecer a história da empresa, pesquisar outras marcas pra ver se era viável esse negócio, e foi onde a gente decidiu abrir a nossa loja. Nós fomos o sétimo franqueado da Lugano. Que legal. No Brasil, hoje, já são quase 250 lojas vendidas. Olha só, no Brasil? No Brasil. Isso foi em 2019? 2019. Hoje, Lugano, aqui em Florianópolis, já está há cinco anos, é isso? Isso, quase cinco anos que a gente já tem a nossa loja aberta. A gente falava sobre o paladar do brasileiro antes, né? E aí, a gente comentou que o paladar, ele vem mudando e se aperfeiçoando. O programa Marketing Sucesso, ele vem porque a gente quer saber como é que o empresário planejou a marca, a gente quer saber as estratégias que ele usa, mas dentro dessa questão do paladar, eu costumo dizer que hoje toda a demanda de comércio vem da mudança que o consumidor passou. O consumidor hoje está mais bem informado, é um consumidor que está mais inteligente, podemos dizer assim. Logo, os hábitos dele, a régua dos hábitos vão crescendo. E assim como no segmento de vocês, que é o segmento de chocolate. Tu, nesse segmento de chocolate hoje, como é que funciona a fábrica? É engramado, obviamente. Isso, aham. E aí vocês, quando fizeram essa pesquisa, chegou a pesquisar alguma coisa que não fosse do ramo alimentício? Alguma franquia? Não, eu já foquei, eu gosto muito de café também, a Lugano, o que me interessou muito na Lugano foi por ser um negócio doizinho. Então, além de ter essa questão do chocolate, a Lugano, ela traz acoplado um segundo negócio, que é uma cafeteria bem completa. Olha só. Então, a gente tem a loja de chocolates e a gente tem toda a harmonização dos chocolates com vários tipos de café, outras bebidas e outros alimentos derivados do chocolate. Então, eu gostei muito desse perfil de negócios. Certo. E esses outros alimentos que são derivados do chocolate, que tu te refere, quais são? A gente trabalha dentro de loja. Claro, a gente tem os salgados, por ser uma cafeteria, mas a gente trabalha muito a questão dos doces. Então, todas as nossas taças de sorvete são sempre rechadas, é tudo muita abundância. Eu falo que a gente não economiza no chocolate. Brownie com calda de chocolate, as tortas, a gente tem os waffles, tudo isso regado, croissants rechados com morango, mas sempre com muita calda de chocolate. Sim, já estou com fome aqui. Mas que legal, é um produto muito bacana. Aí, vocês decidiram que seria Lugano. A partir daí, peguei a marca e agora? Então, eu sempre falo que assim, a gente quando você não vem desse ramo, né? Que nem eu vim da odontologia. Eu acreditava muito que ao abrir uma franquia, e aí talvez quem está nos assistindo vai ter esse mesmo pensamento. Eu vou comprar uma franquia, vou investir um dinheiro, vou chegar lá, vou cortar a corda, né? Sejam todos muito bem-vindos e depois eu posso fechar o caixa. Eu acreditava, eu tinha essa ilusão. E a gente vê que não, que por mais que seja uma franquia, existe, claro, toda uma estrutura, todo um respaldo, toda uma orientação, mas é um negócio que depende da gente. Então, você tem que viver esse negócio. É como dizem, né? Assim, se tu não cuida do teu, ele não cresce, né? Então, você tem que, precisa estar sempre atento. Então, a partir dessa abertura da loja, e aí logo que nós abrimos em dezembro de 2019, na sequência veio a pandemia, né? Então, um negócio novo, uma falta de experiência. E aí, eu vi que eu precisava me aprofundar mais. Eu precisava entender como era ser empresária, né? Administrar um negócio. E aí, eu fiz vários cursos, estudei bastante e cresci junto com a marca. Certo. Sempre com esse apoio, com esse respaldo. Então, eu gosto muito da Lugano, eu acredito muito na marca, porque é uma marca que me apoia muito nas decisões que eu quero tomar, nos investimentos que eu quero fazer. Então, eu gosto muito deles nesse sentido. Eu acredito muito neles e eles acreditam muito em mim, no meu potencial. Então, eu tenho uma parceria com eles que eu considero de muito sucesso, assim. Que legal. Tu sabe que é, vou voltar ali um pouco ao assunto do vinho, do consumo. Vinho, café e chocolate. Eu, no início eu falei do vinho e do chocolate. Depois eu me liberei do café, porque tu tocou no assunto, porque o modelo de negócio te atraiu, porque é um modelo de negócio que tem acoplado ao chocolate o café. Hoje, o Brasil vem se destacando pela produção de chocolate, pela produção de café e pela produção de vinho. Haja vista aí a serra, principalmente a serra catarinense e a serra do Rio Grande do Sul. Esse paladar, ele só se refina. Exatamente. A gente percebe, assim, como o brasileiro, ele tem mudado o seu paladar. E aí eu volto. A pandemia, ela nos trancou pra dentro de casa, né? E aí, o que a gente tinha pra fazer? Comer. Comer. Então, o que a gente fez? A gente foi experimentando coisas novas. Então, pedia-se muita coisa em casa, comprava-se, né? Muita coisa diferente pra poder experimentar. E com isso, a gente percebeu, dentro de todas as classes sociais, como existia um refinamento desse paladar. Como tu falou, a régua subiu. Então, aquele vinho que a gente gostava ali, que tomava de vez em quando, hoje, você não consegue mais tomá-lo. Hoje, a tua qualidade do vinho mudou pro teu paladar. Da mesma forma, o chocolate, pra nós, foi uma curva muito interessante. Sim. Porque a Luganda, ela é um chocolate premium, que é um chocolate vindo da... Ela traz muito essa coisa do artesanal, do chocolate feito à mão, um chocolate sem gordura hidrogenada, né? Com menos quantidade de açúcar, a maior quantidade de café. Trabalha com cacau, que é o cacau brasileiro, que é um dos melhores cacaus do mundo, né? Então, consegue comprar um cacau de altíssima qualidade, trabalhar com um produto que realmente vai ter uma entrega de paladar muito mais assertiva. Claro, claro. E aí, a gente traz essa... Podendo acompanhar também essa crescente. Exatamente. E o que a gente percebe é essa questão da harmonização. Tu trouxe o café. Puxa, a gente trabalha com café, assim, eu falo que quem toma o nosso café, entende. Se você tá em casa, e você toma um café preto, puro, sem açúcar, e você tem azia, entenda, tu tá tomando um café de péssima qualidade. Sério? Café bom, é café puro, um café expresso, aonde você vai tomar, e ele não, ele não vai te aziar. Se tu conversar com um nutricionista, tu vai ouvir isso. Os cafés de qualidade no Brasil, que são os cafés premium, e o Brasil, como o cacau, é um excelente produtor de café, só que o que a gente exporta, o nosso melhor café. Claro, claro. Se você conseguir trabalhar com um grão de qualidade, você vai ver que você não vai ter nenhum tipo de problema, você não vai sentir desconforto, não vai sentir uma azia, porque é um café puro, de alta qualidade. Então, a gente trouxe dentro da Lugano, essa harmonização. Então, a gente trabalha com um café premium, de altíssima qualidade, harmonizado a um chocolate de excelente qualidade, procedência, e a gente ainda traz dentro da nossa loja uma colab, uma parceria, com uma vinícola muito reconhecida no Brasil e premiada, que é a vinícola Lídio Carraro, que fica em Bento Gonçalves, onde a Lídio Carraro produz vinhos com a etiqueta da Lugano, com a logo da Lugano. Então, é muito bacana, porque a Lídio Carraro é uma vinícola purista, que não faz alteração das ruas. São vinhos orgânicos? Eles não são considerados vinhos orgânicos, eles são considerados vinhos puros. O purista vem do quê? Da não adição de açúcar. Eles não alteram a uva. Porque a gente sabe que muitos vinhos, eles colocam, são colocados outros componentes dentro do preparo desse vinho. Entendi. E a Lídio Carraro não. Ela trata a uva pura. Então, esse é o interessante dela. E aí, casa muito bem. A Lídio Carraro, ela tem um vinho branco, que ele foi pontuado com uma nota 9.2, por uma das avaliadoras internacionais mais conhecidas do mundo. Olha só. Então, puxa, dentro do Brasil, a gente tem tanto produto bom, de qualidade, não tem porquê... E alta produtividade, né? Não valorizar. Alta produtividade. Tu sabe que há uns dias atrás, eu ganhei de um convidado aqui, um vinho de presente, um vinho orgânico. Eu não sabia que era orgânico, aí levei pra casa e tomei. Eu gostei bastante. Eu não sei se eu tô enganado, mas ele é um pouco mais forte do que o vinho mais tradicional. Mas, enfim, tu vê como casa... É um casamento perfeito, né? O chocolate, o café e o vinho. E agora, chegando o período de inverno, isso se torna... O consumo aumenta. Como que tá o consumo de chocolate? Porque, antigamente, a gente tá vendo aqui uma linha com dois, três produtos diferentes, mas o consumo, ele era... O grande consumo era na Páscoa. Então, eu acho que, à medida que a produção aumentou, o paladar melhorou, a gente tem um consumo maior. Por exemplo, quem não gostaria de ganhar... Qual a mãe não gostaria de ganhar um chocolate? Qual a namorada não gostaria de ganhar um chocolate? Qual o pai não gostaria? Então, mudou um pouco a visão da gente sobre o presentear com um chocolate. Isso. E eu acho que isso é uma outra pegada que a Lugano tem muito interessante, que quem tá nos assistindo vai ver. O nosso forte é o que? É embalagem. Então, quando... A gente se torna uma loja de presentes. Porque hoje, quem não gostaria de ganhar, como tu mencionou, um chocolate? E aí, se você tem uma entrega bacana, onde você tem um produto, que nem a gente tem uma cesta recheada de chocolates, com um laço bem bonito, uma sacola bonita, um cartão, tudo isso acoplado, são presentes que vão eternizar. E essa é uma parte que a Lugano traz muito, por ser uma empresa familiar. A ideia da Lugano é o quê? É marcar a memória afetiva das pessoas. E gramado traz muito isso. Então, eu acho que é assim... Às vezes, se tu não tem uma ideia de presente, é tão difícil hoje. Às vezes, a gente tem que presentear uma pessoa que você não conhece. Ah, eu tenho um jantar, preciso levar um presente pra dona da casa. Ou uma colega de trabalho, enfim. Amigo secreto. Amigo secreto, é. E não é só em datas, como tu mencionou. Não é só no dia das mães. Às vezes, é um final de semana. Claro. Você vai jantar na casa de alguém e você não quer chegar de mão abanando. O quê que você faz? Um chocolate é um presente que eu diria assim que vai harmonizar sempre, que vai casar bem com qualquer ocasião. Exatamente. Vai agradar. É um presente que a pessoa depois vai precisar ir lá trocar. Com certeza. Com certeza. E vai lembrar de ti de uma forma prazerosa. Exatamente. Vai lembrar, pô, fulano me trouxe um chocolate. E não quero perder o fio, mas eu queria te perguntar. 2019, tu abriu a franquia. Isso. No ano seguinte, tivemos o ano da pandemia. Os convidados anteriores, eu tenho perguntado como que foi passar por esse processo, que obviamente foi um processo muito dolorido, doloroso pra todo mundo. Acho que apesar de tudo, estamos bem, com saúde. Mas eu acho também que a gente tirou algumas lições do período de pandemia, do período de reclusão, que nem a gente estava falando aí, que aumentou o consumo de alguns alimentos que a gente não estava acostumado a consumir. E a gente estava também com tempo, né? Infelizmente ou felizmente, com mais tempo. Como que tu fez essa passagem? Eu diria, sim, que a gente abriu, já veio o Natal, as nossas datas fortes dentro do ramo de chocolates é o Natal e a Páscoa. E a nossa primeira Páscoa já foi na pandemia. Então, pra mim, foi um momento super desafiador, porque eu já estava com a Páscoa comprada, de repente fecha tudo. Uma semana antes da Páscoa, o prefeito, não, libera as lojas de chocolate. E a gente, graças a Deus, eu digo que trabalhou muito bem esse marketing, teve muita ajuda, muita gente acreditando, a gente vendeu toda a nossa Páscoa. Olha só. Eu não tive saldo de Páscoa na minha primeira Páscoa na pandemia. Vindo disso, a gente começou a se reinventar, né? Então, começou a trabalhar com aplicativos de entrega, coisas assim, pra tentar sobreviver. Durante a própria pandemia, a gente manteve durante muito tempo a cafeteria fechada, porque não conseguia atender essa demanda, ou no PEG leve. Abria e fechava tudo, toda hora. E funcionário, toda essa demanda que todo empresário aí passou, né? Funcionário vem trabalhar, não vem, traz. Funcionário leva pro funcionário. Tá doente, não tá doente. Funcionário grávida, tinha funcionária grávida. Foi uma loucura, né? E em cima disso, a gente foi aprendendo, eu particularmente, fui aprendendo muito a entender melhor o meu cliente, o que ele queria. Então, hoje, o que eu trago desse aprendizado, né? Eu falo que, ufa, a gente sobreviveu à pandemia, né? Pra uma empresa nova, que várias fecharam ao nosso redor. Então, a gente conseguiu sobreviver à pandemia, aprender com a pandemia, e hoje a gente tem muita coisa que a gente traz, que a gente traz, inclusive, como cases de sucesso dentro da marca, né? Então, eu trabalho muito, assim, palestrando pra outros franqueados, falando sobre o que a gente vivenciou e como eles também conseguem desenvolver isso dentro das franquias deles. Que foi o quê? Hoje, eu percebo que as pessoas, elas não têm mais tempo. Pós-pandemia, cada vez menos a gente tem tempo pras coisas. Cacias de tempo. Exatamente. Então, o que eu quero? Por exemplo, nessa Páscoa, um serviço que a gente entregou. Você trazia a cesta de Páscoa do seu filho. A gente montava a cesta de Páscoa do seu filho. Mandava uma foto pra você pelo WhatsApp pra provar. Mandava um link de pagamento, embalava e entregava na tua casa. Isso que é criatividade. É tentar se reinventar e facilitar pro cliente. Então, a gente tem muito esse trabalho dentro da nossa loja. E isso a gente aprendeu com a pandemia. Porque ninguém queria ir até a loja. Sim. Então, hoje eu tenho todo um catálogo. Seja pra venda da cafeteria ou pra venda dos próprios chocolates. Onde eu mando pro meu cliente. Ele escolhe. Eu monto o presente. Eu escrevo o cartão. E eu faço essa entrega pra ele. Pra que ele não precise ter o mínimo de preocupação. Sim. E ele sabe que ele vai... Eu brinco que vai arrasar com o presente. Vai ser sucesso. Com certeza. E nessa facilidade. Então, cada vez mais a gente tem buscado isso. A gente tem aprendido isso com a pandemia também. De tentar facilitar a vida das pessoas. Porque elas precisam. Elas não têm mais tempo pra muita coisa. O que antigamente era um prazer. Claro. Ir até uma loja. Fazer compras. Ir até um shopping. Hoje, muitas vezes, é um estresse. Sim. 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 Penso eu que a cidade... Algumas cidades... Até falava isso com o entrevistado do episódio anterior. Algumas cidades, possivelmente, e alguns bairros, possivelmente, não estão preparados hoje pra... Dentro dessa mudança de comportamento do consumidor, pra receber o consumidor. Porque tu vai te deslocar, não tem onde estacionar. Tu vai estacionar, o estacionamento tá caro. Então, acaba, digamos assim, quase que um tiro no pé, porque tu tá lançando o cara numa compra online. Mas, enfim. São ensinamentos que ficaram da pandemia, que foi um período difícil pra todos nós, né? Eu acho que foi um momento difícil, complicado. Eu acho que muita marca soube se posicionar e até se reposicionar. E, como tu tá contando agora, de certa forma, fez uma readequação e soube se manter, porque uma hora aquilo ia passar. Pelo menos era essa a confiança que a gente tinha. Ia acabar, né? Tinha que acabar. É, apesar de um período de todo mundo dizendo que o mundo ia acabar, tu vai morrer, todo mundo vai morrer. A gente ainda tinha um fio de esperança, né? Exatamente. Tu comentou que vem de uma família de comerciante. Isso. Tu te considera uma vendedora? Eu me considero. E eu acho que independente, mesmo se eu não estivesse alugando, se eu ainda trabalhasse com odontologia, uma coisa que eu acredito muito é que a gente tá o tempo inteiro se vendendo. É. Se você não tiver postura, se você não soubesse colocar, se você não souber conversar com as pessoas, você não vai conseguir vender o que quer que seja. Sim. Então, a gente precisa. Desde a nossa aparência, o nosso autocuidado, as pessoas com quem a gente anda. Claro. Tudo isso conta muito. Conta. Teve um... Entrevistei aqui um publicitário e aí ele falou uma outra coisa que, no fim, eu acabei anotando, mas não deu tempo de conversar com ele sobre o assunto, né? Ele falou o mesmo que tu falou e ele falou também de sinergia e energia, porque eu acredito também que o vendedor, ele tem que, dentro do visual, das características principais, que é um sorriso, o aperto de mão, a postura, né? A educação, mas também tem a questão da energia, né? Que a gente hoje tá sempre tentando uma forma de se conectar com o outro. E ele fez até um comentário, que a gente riu aqui, que é engraçado, que hoje eu brinquei com ele, eu perguntei, tu é casar? Hoje tu é casar? Tem filho? Tem filho ou dois? Não lembro agora. E aí ele disse, não, quando eu conheci a minha esposa, eu estava sentado no lugar X, ela passou e eu corri atrás dela e abordei ela. Aí eu brinquei com ele, se fosse hoje tu ia ser preso. Justamente. Então, assim, onde eu quero chegar com isso? Eu te pergunto, quando tu comenta que tem uma família de comerciantes, se tu te sente uma vendedora, até porque a gente gosta bastante de entender a marca, como é que tu planeja e dá pra perceber que tu tem uma veia, né? De quem sabe se posicionar, sabe o que tá fazendo com a marca, entendeu aquilo que a marca te oferece e se sente segura também no momento de passar quando tu tá palestrando. palestrando. Mas e como é que aconteceu essa situação da palestra? Como que tu foi a escolhida? É, pra mim foi até uma surpresa, né? A gente brinca assim. Mas o que eu acho interessante é justamente isso, eu sempre quis me colocar. Eu nunca tive vergonha de aparecer e vergonha de dizer, não, a Lugano sou eu em Florianópolis, né? E eu brinco que eu mato muito no peito, assim, sabe? Então, eu só tenho negócios aonde eu acredito naquele negócio. Claro. Porque eu acho que é isso que traz essa sinergia que você falou. Quando você é um apaixonado pelo aquilo que tu faz ou que tu vende, obviamente o teu cliente, ele vai sentir essa tua paixão e ele vai acreditar e ele vai entrar contigo. As coisas fluem. As coisas fluem, exatamente. E aí eu sempre fui, fui isso, assim, eu sempre, os franqueados me perguntavam como é que tu tá fazendo? A gente tem os nossos encontros duas vezes por ano, nós temos os encontros da franqueadora, né? Um período em Gramado e um período em São Paulo, pra concentrar o Brasil inteiro. Certo. E aí sempre existe essa troca entre nós. E o pessoal vinha muito falar comigo, ah, como é que você faz? Ah, por que, ah, não sei quem me falou que você tá fazendo assim e tal. O que você tá fazendo? E eu recebo muito WhatsApp e tal, dos outros franqueados. Aí eu falei, não, não tô fazendo nada. Eu sempre falo, eu sou uma pessoa muito aberta, assim. E aí, alugando, me chamou numa reunião e falou assim, olha só, tu faz um monte de coisa que ninguém faz. Mas por que que você faz? Eu falo, não, porque eu quero que dê certo. Eu acredito, eu acredito, deles, então, a gente vai te convidar e você vai subir no palco, no nosso próximo encontro em Gramado, e vai falar de tudo isso que você faz pros outros franqueados. Na hora eu me apavorei, né? Sim. Aí eu falei, não, mas tudo bem, vamos lá, eu sempre sou dessa, vamos enfrentar. Claro. Não sei nem o que me espera, mas vamos lá. E foi super bacana. Depois disso, assim, eu comecei a ter essa questão de eles sempre me chamarem pra estar falando. Os franqueados novos que pensam em abrir a franquia, eles passam o meu telefone, essas pessoas me ligam pra entender como funciona a marca, pra ver se se encaixa no que elas desejam, né? E foi assim que surgiu essa questão do palestrar. E depois disso, assim, foi bacana porque também me abriu a cabeça pra outras coisas, né? Então, dentro de outros negócios, eu também comecei a me soltar um pouquinho mais e acreditar e falar um pouco mais de mim, vamos dizer assim. Ah, que legal. Virgínia, tens uma outra profissão, é isso? Isso. E aí, divide a outra profissão, lugano, palestrante, é casada, tem um filho? Dois filhos. Dois filhos. Como é esse mundo? Louco. Mundo louco, né? As minhas amigas que brincam, né? Elas falam, meu Deus, como é que dá conta? Dá conta, né? A gente, quando a gente quer muito, como eu falei, quando a gente quer muito que as coisas deem certo, a gente dá um jeito. Obviamente, existe um apoio por trás, né? Eu brinco que meu marido é meu sócio na clínica, né? Nós temos uma clínica odontológica, meu marido é meu sócio na clínica, meu marido é meu sócio no alugano. Ele cuida das crianças também. Então, existe esse suporte por trás, essa rede de apoio que é extremamente importante. Mas, assim, eu tento me dividir, eu tento organizar uma agenda onde, sim, eu clinico ainda bastante, né? Eu brinquei contigo que antes de vir aqui eu tava atuando como dentista. Então, eu tenho ainda uma vida bem ativa dentro da odontologia e eu tento dividir essa minha atenção, né? Então, dentro da minha agenda pra que eu possa dar conta de tudo. Eu ainda tenho um filhinho pequeno, tem dois anos só, o meu mais novo. Então, mas a gente consegue, né? Eu brinco e falo, assim, que quando você quer muito que o negócio funcione, você encontra tempo pra tudo. Quanto mais a gente faz, mais tempo a gente tem pra fazer as coisas. Claro, claro. É, aí entra a questão da energia que a gente tava falando, que o convidado anterior citou. E tu, eu fiz uma pergunta também pra uma convidada e vou fazer pra ti também, mas como é vender desejo? Isso, tu falou da minha profissão, né? Então, eu sendo dentista, o que que eu vendo? Eu vendo dor. Ah, tu tinha me falado. É, eu não adianta, né? A venda é casada. É, eu vendo dor, né? Ser dentista é o que? Claro, a gente vende a busca por um sorriso, por uma qualidade de vida, de mastigação. Mas, ao final de tudo, não é um profissional que as pessoas gostariam de visitar, né? Muito melhor eu te convidar pra tomar um café e comer um chocolate do que ir lá pro consultório e tratar os dentes. Mas, eu buscava muito isso, assim, e eu pensava, puxa, se eu vendo dor, por que que eu não posso vender prazer? Claro. Tomar um café, comer um chocolate, aí eu pensava assim, poxa, se eu sou bem sucedida na odontologia, como é que eu não vou ser bem sucedida vendendo prazer, né? Então, eu acho que, assim, foi o que a gente tava comentando antes, né? As pessoas falam pra mim, pô, tu é esperta, tu faz venda casada, né? Tu vende o chocolate e depois tu vai tratar o dente. Na verdade, a maioria dos meus clientes em loja não sabe que eu sou dentista e os meus pacientes sabem que eu tenho uma loja de chocolate. Mas, assim, o objetivo principal não era esse, né? Mas, foi interessante justamente por conta disso, esse desafio. Eu achava que seria muito mais fácil, por exemplo, eu vender chocolate. Mas, quando a gente sai da nossa zona de conforto, como as coisas são difíceis. Nossa! Nossa, eu tive que estudar tanto, fazer tanto curso, me aprofundar tanto. Técnica de venda, liderança, marketing. Milhões de coisas que a gente precisa aprender pra ter um negócio, né? Então, eu falo assim, se tu tem vontade de empreender, vai, mergulha, vai com fé. Claro, se joga. Se joga, mas, assim, se apoia. Claro, claro. Não adianta a gente ter essa loucura de querer abrir sem ter um mínimo de conhecimento. Base. Estudo de mercado, da marca que tu pretende, do local onde tu pretende. Eu acho que o ponto comercial é uma coisa, assim, que tem que ser muito assertiva, né? E se dedicar. O que que, quando, dentro disso que tu tá falando, como que, até uma curiosidade particular, pessoal. Como que eu defino um ponto bom e um ponto ruim num bairro, numa cidade? E isso é uma das coisas mais difíceis, que é onde, quando eu tenho essa troca com os novos franqueados da Lugana, eu bato muito nessa tecla. Por quê? Quando eu abri a minha loja, em 2019, eu estava ali na Rio Branco. Quando a gente pensa, Rio Branco, quase esquina Cá Esteves Júnior. Que baita ponto comercial. Certo. Foi o que eu pensei. Nossa, que excelente ponto comercial, alto fluxo, né? Porque a gente tem que pensar o quê? Eu preciso ter fluxo de passante. Esse passante, né? Ele tem que ser a pé, né? Claro. Caminhando, pra que ele veja a minha loja. Ele está dentro do perfil do público que eu quero atingir. Então, tu me pergunta, qual é o público da Lugano? O nosso público-alvo? Mulheres acima de 25 anos. Então, pra eu pensar num ponto comercial, eu tenho que ir lá, ficar plantada na frente desse ponto e contar. Durante cinco minutos, quantas mulheres com mais de 25 anos passam no lado da calçada que eu quero abrir. De manhã, na hora do almoço e no final da tarde. E aí, dentro disso, eu vou ver se esse número é o que eu preciso. Porque aí, o que eu vou precisar? Ah, eu vou precisar trazer essa mulher pra dentro da minha loja, né? E como é que eu vou fazer isso? Com uma loja bonita, com um cheiro agradável, com todos os atrativos que a gente traz. Meu poder de atração. Exatamente. Então, o que eu pensava? Puxa, ali tem um alto fluxo, vai dar certo. E qual foi a minha falha ali naquele ponto, né? Porque hoje eu tô aqui na Demetrio Ribeiro, do lado do Shopping Beira Mar, dentro do Queerish Beira Mar Office. Eu mudei, mudei, continuo no centro de Florianópolis, mas eu mudei completamente o meu local. Sim. O que eu percebi ali? Muito fluxo de carro. Um fluxo rápido. As pessoas passam muito rápido na Rio Branco de carro. Não tem estacionamento. O meu estacionamento conveniado era do outro lado da rua. A pessoa tinha que subir meia quadra e ir até a faixa de pedestre e voltar meia quadra pra estar na minha loja. Isso dificultava as minhas vendas, né? Então, era uma coisa que pra mim não era boa. Hoje, o que eu vejo? Eu tenho estacionamento no próprio prédio, embaixo. É pago, mas eu tenho estacionamento. Eu tenho estacionamento na rua, em frente. Então, se eu preciso de uma coisa rápida, eu tenho 15 minutos com pisca ligado, né? Ou então, eu tenho estacionamento que a pessoa pode deixar o dia todo. Eu estou dentro de uma galeria onde tem outros comércios que tem muito meu público passante. Eu ia dizer, tem o perfil do teu público. E eu tô embaixo de um prédio comercial onde tem muita área de saúde. E isso movimenta muita gente. E é o perfil do meu público. Além de ser um público ao redor do Shopping Beira Mar, que a gente sabe que é um público bacana, né? Mais selecionado. Mais selecionado, exatamente. Deixa eu te fazer uma pergunta, já que tu tocou na questão do empreendedorismo. Empreendedor, empreender, mais erra do que acerta? Pra chegar no ponto, só acerta, nunca acerta? Conta aí pra gente. Muito mais erra do que acerta, com certeza. Eu acho que é errando que a gente começa a ver o caminho certo, né? Às vezes eu falo assim, ah, eu sou empresária. Daí eu paro e penso, será que eu sou empresária? Não, acho que ainda sou empreendedora. Ainda tô aprendendo muito, né? Então, eu acho que assim, a gente precisa sim errar pra ser mais assertivo. Mas mais importante assim do que errar, aprender com o erro. Claro. Onde eu tava errando, né? Diagnosticar esse erro. Porque a gente tem a tendência de achar que tudo ao redor, né? Foi a pandemia. Foi o governo. Foi a Copa do Mundo. Foi isso, foi aquilo. Tanta coisa aconteceu e vai continuar acontecendo. Claro. Então, eu preciso descobrir, na verdade, onde eu tô errando, pra eu tentar crescer mais e me tornar mais assertiva. E essa busca, eu acho que ela é eterna. Porque isso é do ser humano. O ser humano, ele sempre tem uma sensação de falta. Claro. Sempre falta alguma coisa. E eu acho que o empreendedor, ele tem que ter esse sentimento de que falta. Sempre dá pra melhorar. Não pode se acomodar nunca. Nunca. Jamais. É, isso é interessante. Uma mensagem bem bacana que tu deixou aqui. Porque isso foi uma coisa até que eu percebi na pandemia. Eu falava, usava o termo aventureiros. Eu dizia, os aventureiros fecharam. Quem não tinha noção de empreender, acabou fechando. Porque apostou, porque teve uma oportunidade, porque alguém ofereceu alguma coisa. Mas isso, como tu contou aí no início, vai muito além do... Só estar ali. Abrir e agora as coisas acontecem. Que isso até aqui dentro a gente conversa muito, né? Que tu hoje está aqui, de certa forma, como tu disse, a gente está sempre se vendendo. Mas eu percebi que durante a pandemia os aventureiros fecharam. E eu costumo também dizer que não dá pra misturar o CPF com o CNPJ. E a outra situação é, quem passou pela pandemia são comerciantes, comércios, pessoas, empreendedores que tinham um planejamento. Porque eu acho que é importante tu ter um planejamento de, sei lá, pra daqui a um ano, dois anos, cinco anos, que já é até clichê. Mas não tendo esse planejamento, eu acho que hoje em dia, né, Virginia, pra qualquer coisa da vida, a gente tem que se planejar. Porque o que todo mundo busca é o crescimento daquela régua. Tu quer melhorar, tu quer consumir um chocolate melhor, tu quer tomar um vinho melhor. Tu já está tomando um café melhor e nem sabe. Mas agora eu quero te fazer uma pergunta que eu falei do café e eu sempre achei que eu tinha azia com o café. Por quê? Você e todo o Brasil. Porque o café, ele era, não que fosse um café ruim e sim muito forte. Claro que talvez isso já diga alguma coisa. Ele é mais forte porque é ruim? Essa foi a minha dúvida, né? Tu como conhecedora do chocolate, do café. Eu sempre achei que azia sempre foi ou porque era um café mais forte e também pelo excesso. Porque eu sempre gostei de tomar muito café. E isso pra mim foi uma surpresa. Mas você sabe que assim, o café é bom quando você vai tomar um expresso. A gente olha e olha. Veja, eu não entendia de café. Eu fui fazer um curso de barista. Na verdade, a franqueadora Lugano me deu um curso de barista. Legal. Pra eu poder aprender. Eu fiz lá em Porto Alegre, meu curso de barista, com os fornecedores de café da Lugano. E eu aprendi que o quê? O café, quando você olhar pra ele, aquele expresso, que ele for tirado. Primeiro, ele tem que ter uma crema em cima no café. O tom dele é um tom levemente mais avermelhado. Certo. E ele não é um café preto que tu não enxerga nada. Ele tem até uns pontinhos assim, levemente avermelhados. Esse é um café bem tirado de qualidade. Sabe quando você toma um expresso e você chega no final da xícara e tem um pozinho do café? Sim. Ou você faz em casa, se você coa o teu café em casa? Então, é porque ele não tá, não é um café de qualidade e ele não foi bem tirado. Ele não foi bem feito. A ideia do café é que ele seja, e aí entram também os cafés orgânicos, biodinâmicos, mais claro. Claro. Então, se o teu café é muito escuro, muito preto, né? Se o teu café, ele realmente te dá azia, veja o café que a gente compra no supermercado. Vamos tomar como exemplo, que é a maioria das pessoas. A gente compra o café no supermercado e passa o café em casa. Claro. Esse café que vende no supermercado, o mais simples, vamos dizer, pra não citar marcas, o café mais simples, ele é um café que é a pior parte do café, que é folha, casca e um pouquinho ali do café mesmo. Ele é torrado, é moído e a gente toma. Então, não vai ter como ter uma coisa de qualidade vindo de casca, de folha, de resto de galho, né? Claro, claro, claro. Não tem como. Quando você toma um café que é um café mais premium, um café de mais qualidade, tu vai perceber desde a coloração, desde o sabor, o aroma. Por exemplo, uma coisa interessante, às vezes os clientes perguntam pra mim, poxa, Virginia, mas por que vem esse copinho com aguinha com gás junto com o café? E aí eles perguntam pra mim, toma antes, toma depois? Não toma, a água com gás, ela serve pra limpar as papilas gustativas. Certo. Pra que você consiga saborear e perceber dentro desse café, às vezes notas de frutas vermelhas, como o vinho, o próprio vinho. Cada vinho, ele tem esse paladar diferenciado e a gente precisa limpar esse paladar pra poder entender melhor. Então agora tu já vai saber, quando for tomar um café já vai ter outros olhos. É, eu acho que no meu caso foi sempre o excesso. Como que a Lugano lida com o público hoje que tem diabetes, com o público que tem intolerância ao glúten, o cílico não entra no teu também? Então, a gente tem dentro da Lugano uma linha, que é uma linha zero lactose, onde a gente trabalha com leite de soja, então não é nem leite sem lactose, né? Porque a gente sabe que o leite sem lactose também afeta, né? Claro. Então a gente trabalha com leite de soja, então esse público a gente consegue atender. A gente tem uma linha também que é zero açúcar, pra quem é diabético ou está de dieta, aonde a gente adoça o nosso chocolate, não com estévia ou com esses adoçantes mais comuns que alteram o gosto do chocolate, né? O nosso adoçante usado é o maltitol, o maltitol ele é derivado de uma planta e a gente tem zero alteração no sabor do chocolate. É impressionante, os clientes brincam assim, ah, duvido que esse chocolate não tenha gosto ruim. E eles comem e realmente a gente consegue superar as expectativas, porque ele não tem alteração de sabor, de paladar. E além disso, a gente trabalha com o que a gente tem muito aqui em Floripa, que é o público mais vegano, né? O público que gosta desse perfil de produto. Está crescendo bastante. Está crescendo muito. Então dentro da Lugano, toda a nossa linha, 50% mais cacau, ela é uma linha vegana. Ela não trabalha com nenhum tipo de derivado de leite ou animal. Já na questão do glúten, para o celíaco em específico, infelizmente a gente não consegue atender. Porque para o celíaco a gente precisa ter uma fábrica isolada, a gente precisa fazer esses produtos isolados, porque mesmo o maquinário sendo limpo, né, entre a confecção de um produto ou outro, ainda assim pode haver resquícios de contaminação. Então se a pessoa é celíaca, o risco é muito grande. Precisa realmente ter uma fábrica própria isolada para isso. Então alugando ainda, né? Eu falo que ainda, porque a gente tem expandido cada vez mais a nossa fábrica em gramado, ainda não temos como atingir esse público. É uma restrição que a gente ainda tem. Tu vê. Tu falou antes da situação da franquia. Uma vez tentaram me passar uma franquia aqui no Shopping Beira Mar, e aí eu tinha um cliente, que é o mesmo, na mesma situação, e esse cliente, eu disse, pô, tu vê, o cara me ofereceu a franquia, eu nunca pensei em ser empreendedor, não sei o quê, nem sei como é que eu vou começar o negócio. Aí ele falou assim pra mim, isso aqui tu faz, senta ali e fica olhando. Fica dois dias ali que tu faz saber. E agora tu falou isso e fez sentido. Isso foi uma situação. Ele foi muitos anos cliente aqui da rádio, e ele tinha uma franquia. E a gente fez várias ações, era no segmento de alimentação. E aí, a segunda foi, ele fez uma viagem com a esposa, e eles foram, não me lembro pra onde, mas eu acredito que tenha sido pra Europa, e lá ela teve um, ela comeu algo e descobriu que era cílica. E aí, então, os dois venderam a franquia, abriram uma marca e começaram a produzir produtos só pra cílicos, porque o problema dela foi bem grave. Então, hoje eles têm uma fábrica lá em, aqui em Barreiros, e eu já vejo ele, inclusive, nos principais cafés da cidade. Depois eu me encontrei com ele algumas vezes, ele mesmo começou fazendo as entregas, ela no administrativo e financeiro, e foram duas coisas agora que a gente conversando, e me veio a cabeça, porque são histórias legais, né? O ser humano é feito de histórias. Exatamente. Então, dizem que infeliz aquele que não tem história pra contar. Ah, hoje lá tu tem quantas pessoas no teu time, no teu suporte, na Lugano? É, hoje no meu time nós somos em cinco, cinco colaboradores, tem uma gerente e as nossas atendentes de confeterias vendedoras, né? E a gente tem essa expectativa aí de estar expandindo brevemente, veremos Lugano... Spoiler! Spoiler! Nem podia, né? Pode! Mas brevemente aí, ao final de junho, teremos Lugano aí num shopping bem reconhecido aqui dentro de Florianópolis. Olha só, isso ainda em 2024, ou o projeto 2024 é ainda maior? Junho desse ano, final de junho desse ano. Certo. Estamos ainda no processo ali de aprovação junto ao shopping do projeto, mas já está tudo fechado. Ok. Entrando em obras. Só esse? Só esse? Não, por enquanto, por enquanto só esse. Mas a gente tem essa projeção de fazer a expansão da Lugano dentro da ilha, dentro de Florianópolis. Já temos uma outra unidade, que é de um outro franqueado no Continente Park Shopping. Ali em São José, né? É São José. Ali no Continente Park Shopping. Mas a nossa ideia é expandir dentro da ilha. Eu gosto muito de trabalhar aqui dentro, acho o perfil do público muito assertivo. E a gente tem essa projeção aí de pelo menos estarmos com quatro lojas da Lugano dentro da ilha. Acho que a gente fez um estudo. A ilha comporta muito bem. Claro. Nós somos muito espalhados dentro da ilha, né? Então eu brinco que a região lá do norte da ilha é praticamente uma outra cidade. O norte e o sul são cidades diferentes. Então a gente pretende ter uma unidade de shopping, né? Que eu acho que necessita, se faz necessário. Já temos essa nossa unidade na rua. E aí pretendemos expandir aí dentro de... A nossa projeção inicial lá em 2019 era estarmos com quatro a cinco lojas em cinco anos. A pandemia nos atrasou. Eu brinco, né? Que o empreendedor tem que usar isso como um impulso. Então eu sempre brinco que a gente nunca vai para trás. Se eu dou um passo atrás é para me impulsionar, para voar mais longe. Exato. Eu costumo dizer que a pandemia, ela... Agora até perdi a linha do raciocínio. Mas eu vou lembrar em seguida. Eu acho que... É como tu disse. A gente deu um passo para trás para voar mais alto. Essa é a linha do raciocínio. A gente está nos minutos finais. Eu quero começar a te agradecer por ter vindo. Trouxe essas coisas maravilhosas aí para encantar aí quem está nos assistindo. Quero que tu deixe um recado final. Arroba o teu endereço, o teu WhatsApp. Se tu quiser palestrar em algum lugar, chama a Virgínia. Está precisando de uma palestrante. A gente sabe que o segmento de franquia é um segmento que cresce muito no Brasil. Então assim, hoje a gente tem um sonho de ser empreendedor. É uma forma que as pessoas encontram de se tornar um com um pouco mais de segurança. Eu acredito que isso também seja um dos motivos. Quero que tu passe uma mensagem final para quem está nos assistindo. Primeiro, queria te agradecer muito o convite de poder estar aqui. Como eu disse no começo, falar de coisas que eu amo. Que é café e chocolate. Então a minha ideia é poder realmente levar um pedacinho de gramado para toda Florianópolis. Por essa paixão que eu tenho e levar muito amor em forma de chocolate. É isso que a gente busca junto ao Alugano nessa parceria que eu falo com o Alugano. Para você que não conhece a nossa loja ainda, nós estamos localizados na rua Demetrio Ribeiro, número 51, dentro do Kerish Beramar Office. O nosso arroba é chocolatelugano.florianópolis. O nosso telefone com o WhatsApp é ddd48-3307-8404. Venha nos visitar de segunda a sábado. Sempre abertos com a cafeteria e a nossa loja de chocolate. Ou entre em contato conosco pelo WhatsApp. Se você quer conversar sobre franquia, se você tem essa vontade de empreender, me chame para um bate-papo, eu sou super aberta. Vem tomar um café comigo. Eu vou complementar. Se tu tiver a fim de dar um presente para a sua mãe, não esquece. Mãe Vale Ouro. Passa lá na Alugano, conversa com a Virgínia, toma um café. E eu tenho certeza que vai aprender muito contigo. Virgínia, obrigado. Obrigado, fizemos dois podcasts, um antes e um durante. E um depois, é verdade. Muito obrigada pelo convite. Prazer ter vindo, prazer ter te recebido aqui. Prazer é meu, obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau, até mais.